Meu filho, tá aqui, é o brabo Três vezes melhor do mundo e das copas Esse é o saldo, o orgulho do nosso povo É o fenômeno Ronaldo aí Com o sem barriga era só bailar, era tão bom de ver Gringo só olhava aqueles dentes pra já se tremer Surgeu na raposa e bem no vão já pedia passagem Ele era tão brabo que com 16 saiu da base Tempo em que o fenômeno Ronaldo era Ronaldinho Crack convocado pra ser tetra com a canarim A nova joia do Brasa, mal mal largou a fralda E já punha no caixão a goleira da adversária O PS vem no Barça, ginga a vida dava aula E na Inter de Milão tocou o terroporto da Itália Esse é o Ronaldo, desde no velho é o cara Artilheiro nato que passava igual uma bala Lente era tortinho igual ele entortava a zaga Tem bola de ouro e várias taças empilhadas Como é que para o Cri? Só chamando a polícia O seu destino maldoso surge com uma covardia Por joelho do mano acabando aguentando E a sua carreira quase cai pelo barranco Mas Ronaldo é pura raça, vontade ali não falta Superou sua lesão e nunca jogou a toalha Doce o pentapo Brasa, R9 é o cara Fez o corte do cascão e ergueu a copa com a canária Três vezes melhor do mundo e duas copas Esse é o saldo orgulho do nosso povo É o fenômeno Ronaldo aí Com o sem barriga era só baile, era tão bom de ver Gringo só olhava aqueles dentes pra já se tremer E depois de outra lesão e com cem quilo na botina O fenômeno deitou com a camisa do Corinthians Nada parava o Ronaldo, nem lesão, nem barriguinha Palmas para o carequinha, lenda da amarelinha Três vezes melhor do mundo e duas copas Esse é o saldo orgulho do nosso povo É o fenômeno Ronaldo Três vezes melhor do mundo e duas copas Esse é o saldo orgulho do nosso povo É o fenômeno Ronaldo É o saldo orgulho do nosso povo É do Brasil! Se inscreva no canal.